Treinar tem sido um peso para Mauro Evaristo. O trocadilho cai bem nesses dias que antecedem a viagem para Doha, no Catar, onde acontece o Mundial de Atletismo Paralímpico de 21 atlita deste mês. É que o recordista das Américas quer melhorar as marcas no arremesso de peso e no lançamento de disco. Duas modalidades que não existem só a força física do campeão brasileiro. O técnico Rogério Borges faz o chamado trabalho de polimento de técnicas. Mas a preocupação de momento é melhorar também o emocional do atleta, que foi abalado recentemente. Há duas semanas ele perdeu a mãe, né? Está treinando bem, concentrado e querendo trazer isso para a mãe dele também, né? Que foi uma grande incentivadora dele. E é isso que o próprio atleta já se pautou para a competição internacional, que pode colocar Mauro Evaristo nas Paralimpíadas do ano que vem. Nessa hora, vale qualquer esforço a mais para vencer as adversidades da vida e vencer os adversários no Mundial. A gente até está fazendo os treinamentos até mais assim no sol, a lua está bem quente, né? Mas tem que fazer também porque lá vai estar pior do que aqui. Então a gente tem que estar preparado. Vou dar de tudo, vou fazer de tudo lá para pegar uma medalha, para pegar essa convocação para as Paralimpíadas 2016 no Rio. Com certeza, é meu sonho.